Fala aí pessoal, aqui quem tá falando é o Mano Beard E hoje galera, eu vou tá mostrando a vocês Como conseguir todos os estandes no Crusaders Heaven Nesse vídeo eu vou tá mostrando como se consegue Pegar todos os estandes no Crusaders Heaven Como se consegue evoluir eles, etc Eu vi que muitas pessoas tem dificuldade E não sabe como que evolui Star Platinum, por exemplo E nesse vídeo eu vou tá mostrando como pega cada um Então não tem muito o que dizer, né? O título é autoexplicativo Não se esqueça de deixar o like e se inscrever Pra me ajudar a trazer mais conteúdo assim pro canal E bora parar de enrolação e vamos pro vídeo Primeiro eu vou tá mostrando os estandes aqui Que você pode tá pegando na flecha normal Lembrando que eu vou tá incluindo estandes aqui Que tá no acesso antecipado Porque é fácil de prever, né? Em qual flecha eles vão vir Então aqui, flecha normal que você pode tá usando pra ganhar estandes Você pode vir um Star Platinum Pode vir um T-World, Silver Charot, Killer Queen, T-Rand, Gold Experience, King Grimson versão doppio, Stone Free e Crazy Diamond Assim, o jogo não tem muito estandes, então não tem que se preocupar É só ficar usando uma flecha que uma hora vem o que você quiser E agora bora pra o vídeo de verdade, né? Pra você conseguir um Tusk bem fácil Já fiz um vídeo aqui no canal Você precisa usar uma Left Arm Que tem 70% de chance de dar errado Então pode ser que não venha um Tusk pra você T-World Alternative Universo Você consegue ele usando o Olho do Cadáver do Santo Ele pode tá dropando de uma mochilinha A mesma que dropa a Left Arm E tem 30% de chance de dar errado também Bora lá Star Platinum T-World Tu pode tá conseguindo ele fazendo a Quest do Zai Que é um NPC que fica do lado do Boys Dio Ao derrotar o Dio Você pode tá entregando o cabelo dele pro NPC E você tem que tá com o Star Platinum equipado Assim vai ter 20% de chance de você conseguir evoluir seu Star Platinum T-World Lembrando que é por chance Se não der certo Você vai lá, mata o Boys de novo Entrega o cabelo pro NPC E aí você vai tentando até conseguir evoluir seu Star Platinum Próximo Stand aqui é o Killer Queen Bites the Dust Pra evoluir ele Você precisa usar uma Flash Incomum Ou um Slow Arrow Ela pode tá spawnando pelo mapa aí Então é bem facinho de pegar Não tem que se preocupar E usando essa Flash no Killer Queen normal Você vai ter 20% de chance de conseguir O Killer Queen Bites the Dust Próximo aqui é o Gold Experience Keyen Pra você conseguir tá evoluindo ele É só você usar uma Flash Requeen Aí que tá Pra você conseguir uma Flash Requeen Você precisa matar o Doppio Sim, o Boys lá, o Diávolo E quando matar ele Ele vai dropar um Doppio Frog Um sapo do Doppio Entregando esse sapo pro Isoto Que é o NPC que fica do lado do Boys Ele vai ter uma chance de te entregar uma Requeen É bem fácil né Se você junta duas, três pessoas ali pra matar o Boys Se você consegue fazer essa missão até que fácil Porém tem 30% de chance de funcionar a Requeen Arrow Então pode ser que demore um pouco Até você conseguir o Gold Experience Keyen Agora o King Crimson na forma normal dele Pra você tá podendo evoluir o King Crimson com os bracinhos lá Você tem que tá com o sapo do Doppio Que você ganha quando derrota o Boys E aí você fala com o NPC Isoto E vai ter 20% de chance de ele conseguir evoluir seu King Crimson Se não der certo eu já falei Vai ficar fazendo de novo até conseguir evoluir E por fim aqui tem o Tusk né Tipo ele tem mais três evoluções Eu já fiz vídeo sobre Então não vou tá comentando até porque É complicado né Eu quero fazer um vídeo rápido aqui pra vocês Deu uma passada lá no vídeo que tá muito bom E acho que eu vou ficando por aqui galera Muito obrigado pra quem assistiu até aqui Não se esqueça de deixar o like e se inscrever Pra me ajudar a trazer mais conteúdo assim pro canal E muito obrigado Falou E muito obrigado